Oi gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá react__do__lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira das 6 horas até as 9 e meia da noite, beleza? Valeu! Oi gente! E aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas de Boa Pra Mãe de React no canal. Dessa vez está dando um vídeo do nosso filho Evandro, que ele sempre fala aí de One Piece, pelo menos na maioria dos vídeos que eu trouxe dele aqui no canal são de One Piece. Dessa vez a gente vai estar falando sobre Hunter vs Hunter. Sim, saiu o vídeo do Conosfera mais cedo e agora vai estar saindo mais um vídeo de Hunter vs Hunter porque... Está voltando, senhor! Está voltando! Eu estou muito ansioso para esse retorno e a gente vai estar conferindo toda a história de Hunter vs Hunter depois que o anime acaba. Então se você não gosta de spoilers, provavelmente você não vai gostar desse vídeo, mas se você não liga para qualquer tipo de spoiler, então vamos lá desfrutar este excelente vídeo. Eu acho que não tem problema. Eu particularmente ainda estou vendo o mangá, mas eu não vejo problema em assistir esse tipo de vídeo. Então, se você já é inscrito no canal, por favor, deixe o like no vídeo porque ajuda demais na divulgação. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, inscreva-se e ative todas as notificações e receba vídeo todos os dias. Beleza? Então, goooool! Preparado, senhoras e senhores, então bora conferir toda a história de Hunter vs Hunter depois com o anime acaba. A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. O mundo de Hunter vs Hunter que vimos ao longo da série animada não passa de um grão de areia. Os continentes e países onde Gon e Killua viveram suas aventuras parecem nada mais do que pequenas ilhas, quando finalmente temos um escopo maior do que é o mundo real dessa série. Fora das fronteiras do mundo humano, temos o desconhecido lugar chamado de Continente Escuro. Envolto em uma névoa de mistérios e perigos, esse lugar é habitado pela mais pura e furiosa força existente. A natureza, lar de calamidades e origem da raça humana. Uma nova viagem tem início ao desconhecido. Então pergunta a você, quer saber tudo o que acontece no fim do anime de Hunter x Hunter? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Eu parei no mangá quando eles estão realmente decidindo ir para esse continente escuro, continente perdido, alguma coisa assim. Da hora. Fala galera, eu vou do Fuzari que mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um resumão do que acontece após o anime de Hunter x Hunter. Por quê? Porque parece que Togashi está voltando aí com novos capítulos do mangá. Então vamos pôr em dia essa história para quem assistiu somente o anime. Para quem já leu o mangá e quer relembrar os pontos importantes, esse é o vídeo. Assiste até o fim, tá bem legal. Se você é novo no canal, aproveita... Já sou inscrito. Deixa o like também, rapaziada. E boda. Para o like aí para dar uma fortalecida. E agora com vocês tudo sobre a continuação de Hunter x Hunter. Trápica. Parece que a história está focando mais nele agora, né? Pelo menos nesse final, nesse último arco que está tendo no mangá. A parte que inicia a nova história de Hunter x Hunter vem de uma forma até chocante. Pois Gon, após ser curado, perde seu nem e volta para sua ilha natal, sendo deixado de lado. Assim como o Kirua, que segue fugindo com sua irmã. O foco agora são novos protagonistas que acabam entrando em cena como... Caralho, então o Gon já era. ...o próprio Jim Freaks. E então... Nossa, o Gon já era, então. Imaginem um mundo onde o que se pensa ser continentes, na verdade, sendo pequenas ilhotas dentro de um pequeno lago. Essas pequenas ilhas são o mundo humano onde vivemos as aventuras juntos de Gon e Kirua. Tudo fora desse lago, que é conhecido como o Lago Moros, chamado de Continente Escuro. E esse continente escuro está cheio de doenças e monstros letais. Basicamente, é uma luta contra a mãe natureza. Isaac Netero uma vez viajou para o Lago Mundo Jovem. E disse que não havia nada a não ser a mais pura brutalidade que a natureza pode oferecer. A humanidade já tentou se aventurar e explorar esse novo mundo desconhecido. Houveram 149 tentativas registradas de exploração ao continente escuro. Mas apenas 5 viagens foram bem sucedidas e tiveram sobreviventes. Cada uma dessas 5 viagens trouxe informações de uma ameaça diferente que foram catalogadas e chamadas de As 5 Grandes Calamidades. Monstros e doenças que podem dizimar a humanidade. Tá porra, velho. Isso aí eu vi. E eles chegaram a vir para o mundo dos caçadores. Temos aí uma forma de vida gasosa. Brion, a arma botânica. A doença de Zobai, também conhecida como a doença da imortalidade. Helbel, a serpente de cauda gêmea. E Papu, a besta que mantém humanos como animais de estimação. Essas calamidades são catalogadas como ranques de ameaça B e A superior. Para efeitos de comparação, todas as formigas quimeras, e isso inclui a guarda real e o rei Meruen, foram catalogadas como uma ameaça de rank B. B? Essas são as calamidades do mundo de Hunter x Hunter. Caralho! Existem tesouros inestimáveis no continente escuro, como um arroz que pode lhe trazer a possibilidade de viver por séculos, plantas que geram energia quase que infinita, e elixires que curam todas as doenças. O custo é alto, mas a recompensa vem à altura. E essas cinco viagens catalogadas foram feitas pelos cinco países que são líderes no mundo de Hunter x Hunter. E são conhecidos como o V5. Cada país fez uma viagem diferente em diferentes locais do continente escuro, com cada um enfrentando uma das diferentes calamidades, e uma porcentagem muito pequena de sobreviventes para se contar a história. Diante desses fatos, o V5 decidiu assinar um tratado para proibir qualquer entrada neste mundo, a fim de evitar catástrofes que poderiam chegar ao mundo Hunter. Recentemente, no entanto, um lugar chamado como o Império Caquim, que é um país potência que não participa do V5, É o filho do Netero, né? Evitado assinar o tratado de não viagens, decidiu que faria uma nova exploração. O V5 ficou preocupado com isso, pois o Império Caquim fez de tudo para contornar as suas restrições. Não apenas isso, mas eles também contrataram Beyond Netero, filho de Isaac Netero, que já esteve no Novo Mundo e voltou com outros sobreviventes. Beyond já planeja seguir um caminho inexplorado, aumentando assim as chances de perigo, quem sabe até introduzindo uma nova possível sexta calamidade. Assim, o V5 tentou impedi-los, fazendo duas coisas, ordenando que a Associação Hunter capturasse e prendesse o Império Caquim, incluindo o Império Caquim no V5 como um novo país líder, tornando-se agora o V6. Essas coisas foram feitas não para interromper a viagem, mas para supervisioná-la. Além disso, como os planos do Império Caquim para o continente escuro são de colonização, o V5... Caralho, colonizar! ...dando-lhes uma ilha nos limites do oceano distante, basicamente as águas mais próximas da fronteira do continente escuro, nos limites do lago Móbios, e fazendo-os acreditar que eles haviam alcançado o continente escuro, quando na realidade a verdadeira expedição começaria somente mais tarde. Beyond Netero então se entrega para o V5, mas é claro que ele tem um plano próprio. Beyond se entregou se antecipando, para evitar que o Imperador de Caquim tivesse problemas por proteger um criminoso procurado, e com isso perdesse tempo nas preparações da viagem. Beyond se entregou totalmente confiante que o V5 mudaria de ideia, o que acabou acontecendo, já que o Império Caquim havia avisado o mundo que faria uma viagem de colonização, e que levaria pessoas comuns. Por isso, o apoio do público em favor de Caquim era muito forte. Caralho! Mesmo agora, o V5, ou melhor, V6, quer que Beyond lidere a espécie... Pai, nessa parte! Nessa parte! Nessa cena! Associação Hunter e siga preso durante toda a jornada. Beyond está sempre um passo à frente, e aceita sim ir algemado na viagem, mas ele está pegando apenas uma carona em direção ao Continente Escuro. Tudo o que Beyond Netero precisa fazer agora, é escapar da custódia da Associação Hunter, para por fim explorar o Continente Escuro, com a equipe com a qual ele originalmente pretendia ir. Se inicia então as preparações da expedição com o gigante navio Baleia Negra... Navio Baleia! ...de milhares de pessoas rumo ao desconhecido. E nesse meio tempo, acontecem diversas coisas interessantes, como a lindária luta entre Rissoka e Kuro... Ah, acontece aí! ...preparou muito para uma luta contra Rissoka, acaba escolhendo o local perfeito, e coleta habilidades no seu segredo do bandido, para conseguir derrotar o seu desafeto. A luta é sangrenta, e no final, Kuroro consegue derrotar Rissoka, que morre em batalha. Mas Rissoka, também muito inteligente, acaba voltando a vida usando um artifício interessante. Ele deu uma última ordem ao seu Nen, para bombear seu coração, caso ele viesse a parar de bater. Apesar de mutilado, ele consegue voltar a vida, e jura matar cada uma das aranhas. Kuroro e sua trupe fantasma querem as riquezas do navio Baleia Negra. Por outro lado, Rissoka se antecipa, e mata Cortope e Shaunark, que estavam sem as suas habilidades nem, que foram emprestadas a Kuroro para sua luta contra Rissoka. Nossa, mano! Se afunilam, Rissoka e a trupe, ambos querendo se matar, embarcam no navio Baleia, em direção ao continente escuro. Uma verdadeira guerra sangrenta... Caralho, velho! Esse navio Irumizou, que acaba sendo contratado pela trupe fantasma, para ajudar a caçar e matar Rissoka. Enquanto isso, o próprio Rissoka se move pelas sombras, esperando um momento certeiro de desferir o seu golpe final. Da roda! O fato é que, tanto Pariston quanto Jim Freaks, deixam os Zodíacos. Shidon escolhe Leório como substituto, e Leório sugere Curapica para o outro lugar. Caralho! Pariston Hill e Jim Freaks se juntam à equipe original de Biodonetero, e essa equipe é composta por pessoas especialmente treinadas no uso do NEM. Nossa, ele tá aí! Por favor da exploração do continente escuro. Ele o apoia e quer sim explorá-lo, sendo muito bem treinado no uso do NEM, sendo um dos cinco maiores usuários, e tendo conhecimento arqueológico sem igual, ele até declarou apoio a Biodonetero. No entanto, ele tem um problema sério com Pariston Hill, que ele acredita que só quer causar estragos por diversão. Então, ele se infiltrou na equipe de Biodonetero, e disse que iria ser tratado como o número dois em comando nesta viagem. Eita! Abaixo do próprio Biondo. Não para realmente controlar as coisas, mas para tirar Pariston da sua posição e ficar de olho nele, para poder parar o que quer que ele tenha planejado. Para ser reconhecido como o número dois, Jim ofereceu uma quantia exorbitante de dinheiro para cada membro da equipe de Biondo, e afirmou que quem aceitasse o seu dinheiro, já o aceitaria como o número dois. Por fim, Jim Freaks tem informações interessantes vindas do continente escuro, através de um livro escrito por um ancestral seu, conhecido como Don Freaks. Que da hora! De um continente escuro há 300 anos atrás. Don Freaks viajou para o continente escuro e lá escreveu um diário de viajante composto por dois volumes. O volume leste e o volume oeste. A edição leste está nas mãos do V6. Já a edição oeste ainda não foi encontrada. De acordo com Jim Freaks, o motivo é porque Don ainda está vivo, 300 anos e trabalhando para escrever. Caralho! Também Curapica, que foi chamado para se tornar um zodíaco pela associação a pedido do próprio Leório, mas para convencê-lo a se juntar, ele acabou recebendo informações sobre o homem que possui os olhos escarlates restantes do seu clã. Esse homem é o quarto príncipe do Império Kaqin, chamado de Seridoni Ri. Assim, Curapica se junta aos zodíacos e ajuda no exame dos caçadores, além de verificar dentre os outros zodíacos em busca de traidores que possam estar mudando Beyond e Pariston com seus planos misteriosos. Já no que diz a respeito do seu plano de recuperar os olhos escarlates do seu clã, Curapica se infiltra no navio baleia como um guarda-costas do 14º príncipe de Kaqin, que ainda é um bebê. Ele está esperando uma chance para se aproximar do príncipe de Seridoni Ri e convencê-lo a devolver os olhos escarlates por bem ou por mal. Por fim, o navio zarpa para o continente escuro, mas a viagem não seria tão tranquila. Temos o anúncio da guerra de sucessão de Kaqin. O imperador de Kaqin, Nasubi Huiguhou, o homem responsável por toda esta viagem ao continente escuro, está procurando o seu futuro sucessor no trono entre os seus navios. Este sucessor será o vencedor da guerra de sucessão. Basicamente, um evento de sobrevivência em que o último de pé é considerado o vencedor. Os participantes, desta vez, não são outros, se não todos os seus filhos, chamados de príncipes, mesmo que possam mulheres ou bebês. E o evento deve ocorrer dentro do navio baleia negra a caminho do novo continente. Tradicionalmente, cada príncipe recebe uma besta de nem para protegê-los. Este é um pequeno ovo que é colocado dentro da boca de cada um dos príncipes que depois de oferecer seu sangue a um vaso conjurado que está na família há séculos, nesses ovos nascem as bestas que se tornam guardiões de cada um desses príncipes. As bestas são poderosas e sua forma diz muito sobre cada um dos príncipes. Então, ao mesmo ponto que a viagem se inicia e o navio baleia parte, a guerra de sucessão também tem seu início. Assim, cada um dos príncipes está tentando eliminar seus outros irmãos muito sutilmente. Seja aprendendo a utilizar o nem ou enviando guardas próprios para matar seus irmãos, até mesmo se valendo das suas bestas de nem. Aproveitando todas as oportunidades para eliminá-los. Com os três primeiros príncipes tendo uma vantagem e uma enorme sede de sangue pelo posto de sucessor. O grande destaque fica, obviamente, para o quarto príncipe de Seridori-ri. Esse príncipe é um sociopata de mão cheia. Seridori-ri se entrega a terríveis abates humanos e a coleta de partes do corpo humano para a sua coleção pessoal. Caralho! Inclusive, ele tem a coleção dos olhos escarlates da tribo de Curapica. E não só isso, ele parece ter também a cabeça do próprio amigo da infância de Curapica. O quarto príncipe se considera um verdadeiro artista que busca peças de arte inspiradoras em jovens belas que produzem isto quando confrontadas em situações... E filho da puta! ...de medo e pavor. Além disso, ele está entusiasmado com a perspectiva de poder matar seus irmãos a quem ele vê com desprezo. Um de seus guarda-costas até o descreve como um mal puro desenfreado e sente que de todas as pessoas existentes do mundo esse príncipe não deveria aprender a dominar o NEM pois ele usará tudo o mal. Só que o príncipe além de ser um gênio em aprender o uso do NEM é também um raro especialista com uma habilidade absurda puta, ele é especialista fudeu e alterar o futuro que? 14 príncipes um já morreu e estamos esperando para ver como as coisas acabam e quem se tornará o novo sucessor real e imperador do novo mundo para por fim caralho ele é capaz de ver o futuro, velho ou não no continente sombrio e encarar mais uma vez a fúria selvagem que lá reside nossa, tem muita coisa então, velho tem muita coisa ainda para contar esse é o resumão do que acontece em Hunter x Hunter após o fim do anime espero que vocês tenham gostado e entendido tudo se você curtiu esse vídeo deixa o like compartilha com seus amigos fãs de Hunter x Hunter e é isso até a próxima valeu por assistir tchau caraca, que sensacional esse vídeo do nosso filho do Ivano do canal MangaQ eu confesso que eu não sabia que a história não ia mais focar no Gon tipo, que não, não em teoria vamos por assim dizer tipo, parece que o arco dele meio que acabou vamos dizer assim tipo o que ele tinha para passar na história ele passou pode ser que ele volte muito mais para frente mas vai demorar muito porque mano a gente tem um Gon sem nem a gente tem um Killua que está fugindo com a irmã dele e agora a gente vai entrar mais ou menos no arco do Kurapka que a gente vai entrar tipo, vamos dizer assim na história dele e do pai do Gon que está indo para esse continente negro e tipo assim tem muita coisa tipo assim o que foi contado no mangá até agora é desde o momento que o filho do Netero decidiu ir para o continente negro até eles ó sim, para cá aí até eles tipo estarem indo eles nem chegaram ainda ao continente negro então tipo assim só esse continente negro vai continente negro vai ter mano milhões de coisas para inventar tipo assim o autor mano ele pode criar qualquer coisa que ele quiser tem muita coisa que ele pode abordar e muito provavelmente vai estar principalmente com o Gin que é o pai do Gon e o Kurapka que seriam aí os protagonistas só que agora uma coisa que eu percebi quando eu comecei a ler o mangá de Hunter vs Hunter é que tipo assim está tendo a introdução de vários personagens tem muito personagem agora então isso é da hora porque vai deixando a história mais rica mais dinâmica mais ampla de uma certa forma então muito da hora ver esse vídeo aí devando porque dá para a gente entender um pouquinho o contexto de como a história está fiquei muito feliz aí que o autor ele voltou a escrever espero conforme eu falei no vídeo do Clonosfera espero que ele seja bem eu espero que ele seja saudável confortável para voltar a escrever e que Hunter vs Hunter possa voltar a ter o seu lugar no pódio aí dos animes porque é uma obra simplesmente incrível incrível mesmo mano se você não assistiu Hunter vs Hunter assista pode confiar em mim eu tenho certeza que você vai gostar o anime é simplesmente maravilhoso depois você diz aí se você gostou então é isso lembrando que o segundo link na descrição é o link do nosso querido canal se você puder deixar o like do lado de mim deixa o like aqui no meu vídeo é a melhor dos mundos então é isso muito obrigado valeu falou e até o próximo vídeo tchau tchau